METO PESADINHA Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredaço Olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredaço O rebolado dessa mina quando mexe a galera enlouquece Descendo vai, vai, vai Descendo vai, vai, vai Ela tá demais Subindo vai, vai Olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredaço E a galera grita, ô, ô Joga a mão pra cima e grita, ô, ô E a galera grita, ô, ô Joga a mão pra cima e grita, ô, ô Olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredaço Alô, bota linda Pra tocar no paredaço Pra tocar no paredaço Pra tocar no paredaço A L Produção Um rebolado dessa mina, quando mexe a galera enlouquece Descendo vai, 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 descendo vai, vai, vai Ela tá demais, subindo vai, vai, olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredaço E a galera grita, ô, ô, joga a mão pra cima e grita, ô, ô E a galera grita, ô, 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 joga a mão pra cima e grita, ô, ô Olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredaço Olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredaço Bota pra tocar no paredaço Toca aí no paredaço Alô, brincuri, pernambuco Beto, pisadinha pra tocar no paredaço A comitiva chegou A comitiva chegou E eu já tô nos panos Cavalo arriado De vela brilhando Bota a texana Bota a texana E eu já tô bombando Aumenta o som que o litrão tá derramando Empina o cavalo que ela desce Empina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Empina o cavalo que ela desce Empina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Mais uma pra tocar no paredaço Olha a galera da Bahia Alô, Serrinha Pra tocar no paredaço A comitiva chegou E eu já tô nos panos Cavalo arriado De vela brilhando Bota a texana E eu já tô bombando Aumenta o som que o litrão tá derramando A comitiva chegou E eu já tô nos panos Cavalo arriado De vela brilhando Bota a texana E eu já tô bombando Aumenta o som que o litrão tá derramando E pila o cavalo que ela desce E pila o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão E pila o cavalo que ela desce E pila o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão E pila o cavalo que ela desce E pila o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão Bora comitiva, bota pra tocar no paredaço Pra tocar no paredaço, pra tocar no paredaço, pra tocar no paredaço, pra dar um pesadinho Beto Pesadinha, pra tocar no paredaço Beto Pesadinha, pra tocar no paredaço A L Produções Bora galera no swing desse som, misturem pisadinha com a batida regatão Tocando de norte a sul, batendo nos paredão, com Beto Pesadinha, aqui é só pressão Bora galera no swing desse som, misturem pisadinha com a batida regatão Tocando de norte a sul, batendo nos paredão, com Beto Pesadinha, aqui é só pressão Novinhas fica doida quando toca o batidão É bumbumbum no pão, bumbumbum no pão As mina panicola vai descendo até o chão Bumbumbum no pão, bumbumbum no pão Bota o som no doze pra tocar no paredão Receba, bate o pisadinha Pra tocar no paredaço Bora galera no swing desse som Misturei pisadinha com a batida regação Tocando de norte a sul, batendo nos paredão Com Beto pisadinha, aqui é só pressão Bora galera no swing desse som Misturei pisadinha com a batida regação Tocando de norte a sul, batendo nos paredão Com Beto pisadinha, aqui é só pressão Novinhas fica doida quando toca o batidão É bum 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 no ponto, bum 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 no ponto As mina panicola vai descendo até o chão Bum 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 no ponto, bum 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 no ponto Bota o som no doze pra tocar no paredão Olha que é bum 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 no ponto, bum 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 no ponto As mina panicola vai descendo até o chão Bum 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 no ponto, bum 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 no ponto Bota o som no doze pra tocar no paredão Bota o som no doze pra tocar no paredão Que é bum 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 no pão, bum 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 no pão As mina panicola vai descendo até o chão Olha que é bum 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 no pão, bum 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 no pão As mina panicola vai descendo até o chão Bum 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 Bota o som no doze pra tocar no paredão Galera do Maranhão, bota pra tocar no paredão Beto, pisadinha, pra tocar no paredaço Se o velhinho ainda aguenta, bota pra tocar no paredaço Estão falando que o velhinho não aguenta Ele tá fraquinho, já passou dos oitenta Dona Maria, cuidado com o Chico Bento A Namboteco, a conversa é diferente Estão falando que o velhinho não aguenta Ele tá fraquinho, já passou dos oitenta Dona Maria, cuidado com o Chico Bento A Namboteco, a conversa é diferente Que sexta, sábado e domingo, ele vai pro formão Arrocha as gatinhas, rebola, gostoso e ainda pula do pessoal Oh, 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 o velhinho ainda aguenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Que é na base da paçoca, catuaba com aguardente Ih, o velhinho tá no ponto, é que ele come franguinho com polenta Oh, oh, seu Geraldo ainda aguenta, oh, oh, o Chico Bento ainda aguenta Oh, oh, o Betinho ainda aguenta, quer na base da paçoca, catuaba com aguardente Ih, o velhinho tá no ponto, é que ele come franguinho com polenta Estão falando que o velhinho não aguenta, que ele tá fraquinho, já passou dos oitenta Dona Maria, cuidado com o Chico Bento, a Novo Teco, a conversa é diferente Estão falando que o velhinho não aguenta, que ele tá fraquinho, já passou dos oitenta Dona Maria, cuidado com o Chico Bento, a Novo Teco, a conversa é diferente Que sexta, sábado e domingo, ele vai pro forró, arrocha as gatinhas, é bola gostosa e ainda pula do pé só Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta, que é na base da paçoca, catuaba com aguardente Ih, o velhinho tá no ponto, é que ele come franguinho com polenta Oh, oh, seu Geraldo ainda aguenta Oh, oh, Chico Bento ainda aguenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta, que é na base da paçoca, catuaba com aguardente Ih, o velhinho tá no ponto, é que ele come franguinho com polenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta, que é na base da paçoca, catuaba com aguardente Ih, o velhinho tá no ponto, é que ele come franguinho com polenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Ha, ha Beto, pisadinha Saí de Goiás E fui pra Minas Gerais Aconheci uma mineirinha E não esqueci jamais Aproveito o gosto do seu beijo O doce do mel Você Me levou ao céu E agora feito um beijo a flor Querendo o seu amor Cada vez mais Tô com saudade Da mineirinha Paixão da vida minha Só Deus sabe Não vou ficar Mas aqui em Goiás Amanhã eu volto Pra Minas Gerais A saudade no peixe Doendo demais Da mineirinha E Minas Gerais A saudade no peixe Doendo demais Da mineirinha De Minas Gerais Saí de Goiás Saí de Goiás E não esqueci jamais Aproveito o gosto do seu beijo Doce do mel Você Me levou ao céu E agora feito um beijo a flor Querendo o seu amor Cada vez mais Tô com saudade Da mineirinha Paixão da vida minha Só Deus sabe Não vou ficar Mais aqui em Goiás Amanhã eu volto Pra Minas Gerais Tô com saudade Da mineirinha Paixão da vida minha Só Deus sabe Não vou ficar Mais aqui em Goiás Amanhã eu volto Pra Minas Gerais E a saudade no peixe Doendo demais Da mineirinha De Minas Gerais E a saudade no peixe Doendo demais Da mineirinha De Minas Gerais E a saudade no peixe Doendo demais Da mineirinha De Minas Gerais E a saudade no peixe Doendo demais Da mineirinha Em Minas Gerais Valeu, Samurai! Bota pra tocar no Varedra Fim de semana eu vou sair pra farria Oi, bota o som no talo que hoje eu vou secar o bar Tudo tá no ponte e a galera vem pra cá Pode chegar chegando que essa festa vai bombar Fim de semana eu vou sair pra farria Oi, bota o som no talo que hoje eu vou secar o bar Tudo tá no ponte e a galera vai pra cá Pode chegar chegando que essa festa vai bombar Já me contaram que o piseira é bom demais Tô chegando, tô na fita e daqui não sai Oi, abra o som do paredão Me chama na pressão e bota pra dorar Joga o copo pra cima e traz aí o Zé Litão Que nós é bobo não, nós é bobo não As mina tá mexendo e vai descendo até o chão Nós é bobo não, nós é bobo não Joga o copo pra cima e traz aí o Zé Litão Que nós é bobo não, nós é bobo não As mina tá mexendo e vai descendo até o chão Nós é bobo não, nós é bobo não O sistema que é bruto e a batida é furadão Segurando o piseiro Que nós é bobo, não Na aula de produções Berto pisadinha pra tocar no paredaço Receba Fim de semana eu vou sair pra farriar Oi bota o som no talo que hoje eu vou secar o bar Tudo tá no ponto e a galera vem pra cá Pode chegar chegando que essa festa vai bombar Fim de semana eu vou sair pra farriar Oi bota o som no talo que hoje eu vou secar o bar Tudo tá no ponto e a galera vem pra cá Pode chegar chegando que essa festa vai bombar Já me contaram que o piseiro é bom demais Tô chegando, tô na fita e daqui não sai Oi, abre o som do paredão, me chama na pressão Me bota pra adorar, joga o copo pra cima e traz aí o Zé Litrão Que nós é bobo não, nós é bobo não As mina tá mexendo e vai descendo até o chão Nós é bobo não, nós é bobo não Joga o copo pra cima e traz aí o Zé Litrão Que nós é bobo não, nós é bobo não As mina tá mexendo e vai descendo até o chão Nós é bobo não, nós é bobo não Joga o copo pra cima e traz aí o Zé Litrão Que nós é bobo não, nós é bobo não As mina tá mexendo e vai descendo até o chão Nós é bobo não, nós é bobo não O sistema aqui é bruto e a batida é furacão Segura no piseiro Que nós é bobo não Bota pra tocar no pareda Bota pra tocar no pareda Pode chamar ou vá Beto, pisadinha pra tocar no paredaço A L Produção Sou louco pro futebol, fim de semana, meu time vai jogar Já convidei toda a galera, churrasqueira tá no ponto, a festa vai bombar Olha, cuidado seu juiz na hora de habitar Vai chamar ou vá, vai chamar ou vá Bola na rede é gol, vamos comemorar O campeão voltou e a taça vai levar Bola na rede é gol, vamos comemorar Vamos comemorar O campeão voltou e a taça vai levar Vamos comemorar, cuidado seu juiz na hora de confirmar Se não tá certo disso, vai chamar ou vá Vai chamar ou vá, vai chamar ou vá Pra tocar no paredaço Vai chamar ou vá, vai chamar ou vá Sou louco pro futebol, fim de semana, meu time vai jogar Já convidei toda a galera, churrasqueira tá no ponto, a festa vai bombar Olha, cuidado seu juiz na hora de confirmar Se não tá certo disso, vai chamar ou vá E a galera fica puta se o bandeira não marcar E dá aqui bancada, não para de gritar Vai chamar ou vá, vai chamar ou vá Cuidado seu juiz na hora de confirmar Vai chamar ou vá, vai chamar ou vá Bola na rede é gol, vamos comemorar Vai chamar ou vá, vai chamar ou vá Cuidado seu juiz na hora de confirmar Vai chamar ou vá, vai chamar ou vá Bola na rede é gol, vamos comemorar O campeão voltou e a taça vai levar Bola na rede é gol, vamos comemorar Bola na rede é gol, vamos comemorar O campeão voltou e a taça vai levar Bola na rede é gol, vamos comemorar Se é pra tocar no paredo e a taça vai A L Produção Estúdio Samurai Vai chamar ou vá, vai chamar ou vá, vai chamar ou vá Beto pesadinha Beto pesadinha Pra tocar no paredaço Bota pra tocar no paredaço Olha, comprei um carro velho pra sair pra passear Eu vou chamar as gatinhas pra balada, vamos lá Chega no morro, ele morre e arrebenta Carro velho desse jeito, meu amigo, eu não aguento Chega no morro, ele morre e arrebenta Carro velho desse jeito, meu amigo, eu não aguento Chama a galera pra empurrar Não vai, não vai Mas eu tô vendo que daqui ele não sai E as minas tá gritando, caramba, é ruim demais Acelera, vai, acelera, vai Motor rogando do lugar, ele não sai Acelera, vai, acelera, vai Eu tô ficando puto, esse carro é do carai Acelera, vai, acelera, vai Motor rogando do lugar, ele não sai Acelera, vai, acelera, vai Eu tô ficando puto, esse carro é do... Esse carro é do carai Olha, comprei um carro velho pra sair pra passear Eu vou chamar as gatinhas pra balada, vamos lá Chega no morro, ele morre e arrebenta Carro velho desse jeito, meu amigo, eu não aguento Chega no morro, ele morre e arrebenta Carro velho desse jeito, meu amigo, eu não aguento Chama a galera pra empurrar Não vai, não vai, não vai Não vai, mas eu tô vendo que daqui ele não sai E as mina tá gritando caramba, é ruim demais Acelera, vai, acelera, vai Motor rogando do lugar, ele não sai Acelera, vai, acelera, vai Eu tô ficando puto, esse carro é do carai Acelera, vai, acelera, vai Motor rogando do lugar, ele não sai Acelera, vai, acelera, vai Tô ficando puto, esse carro é do carai Acelera, vai, acelera, vai Motor rogando do lugar, ele não sai Acelera vai, acelera vai, eu tô ficando puto, esse carro é do carai Acelera vai, acelera vai, motorbrando do lugar, ele não sai Acelera vai, acelera vai, eu tô ficando puto, esse carro é do... Esse carro é do carai Esse é pra tocar no Bareda Beto, pesadinha, pra tocar no Baredaço E o Baredaço, tá batendo, redondo Aelha e Produções Vambora Beto, pesadinha Vem na pisada, forrozeiro de plantão Mexendo que é bom, bailando que é bom Subindo o som e bate redondo Redondo, redondo Vem na pisada, forrozeiro de plantão Mexendo que é bom, bailando que é bom Subindo o som e bate redondo Redondo, redondo Quero ver molejo, eu quero ver dançar No som dessa pisada, pode chegar pra cá Olha que eu quero ver molejo, eu quero ver dançar No som dessa pisada, pode chegar pra cá E no passito vem comigo Me acende rebolando Nem rebolando, nem rebolando No som dessa pisada, forrozeiro vai chegando O som bate redondo Redondo, redondo, redondo E no passito vem comigo Rebolando, nem rebolando No som dessa pisada, forrozeiro vai chegando O som bate redondo Redondo, redondo, redondo E o paredaço quando bate é assim Redondo, redondo Só pressão Vem na pisada, forrozeiro de plantão Mexendo que é bom, bailando que é bom No swing do som, que bate redondo Redondo, redondo Vem na pisada, forrozeiro de plantão Mexendo que é bom, bailando que é bom No swing do som, que bate redondo Redondo, redondo Quero ver molejo, eu quero ver dançar No som dessa pisada, pode chegar pra cá Olha que eu quero ver molejo, eu quero ver dançar No som dessa pisada, pode chegar pra cá E no passito vem comigo Mexendo e rebolando Vem rebolando, vem rebolando No som dessa pisada, forrozeiro vai chegando Que o som bate redondo Redondo, redondo, redondo E no passito vem comigo rebolando Nem rebolando, vem rebolando No som dessa pisada, forrozeiro vai chegando Que o som bate redondo Redondo, redondo, redondo E no passito vem comigo rebolando Nem rebolando, vem rebolando No som dessa pisada, forrozeiro vai chegando Que o som bate redondo Redondo, redondo, redondo E é assim, pra tocar no paredão Só pressão, hein Beto, pesadinha Pra tocar no paredaço E o paredaço Tá batendo Redondo Aéreo Produções Vambora Beto, pesadinha Vem na pisada, forrozeiro de plantão Mexendo que é bom Bailando que é bom Subindo o som Que bate redondo Redondo, redondo Em na pisada, forrozeiro de plantão Mexendo que é bom Bailando que é bom Subindo o som Que bate redondo Redondo, redondo Quero ver molejo Eu quero ver dançar No som dessa pisada Pode chegar pra cá Olha que eu quero ver molejo Eu quero ver dançar No som dessa pisada Pode chegar pra cá E no passito vem comigo Mexendo e rebolando Nem rebolando Nem rebolando No som dessa pisada Forrozeiro vai chegando O som bate redondo Redondo, redondo Redondo E no passito vem comigo Rebolando Nem rebolando Nem rebolando No som dessa pisada Forrozeiro vai chegando O som bate redondo Redondo, redondo Redondo E o paredaço quando bate é assim Redondo Só pressão Vem na pisada forroceiros de plantão Mexendo que é bom, bailando que é bom No swing do som que bate redondo 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 Vem na pisada forroceiros de plantão Mexendo que é bom, bailando que é bom No swing do som que bate redondo 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 Quero ver molejo, eu quero ver dançar No som dessa pisada pode chegar pra cá Olha que eu quero ver molejo Eu quero ver dançar No som dessa pisada pode chegar pra cá E no passito vem comigo Mexendo e rebolando Vem rebolando Vem rebolando No som dessa pisada forroceiros vai chegando Que o som bate redondo 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 E no passito vem comigo rebolando Vem rebolando Vem rebolando No som dessa pisada forroceiros vai chegando Que o som bate redondo 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 E no passito vem comigo rebolando E rebolando, vem rebolando O som dessa pisada por roseiros vai chegando O som bate redondo Redondo, redondo, redondo E é assim, pra tocar no paredão Sobre a som, hein? E é assim, pra tocar no paredão A L Produções Para o vaquerama de todo o Brasil Receba na cabeça Alô moçada, vamos embora Bora que essa festa é da hora O paredaço tá no ponto, volta pra tocar agora Solta a pisadinha, que hoje o som estoura Alô moçada, vamos embora Bora que essa festa é da hora O paredaço tá no ponto, volta pra tocar agora Solta a pisadinha, que hoje só estoura Alô vaqueira, pega na minha mão Hoje você vai ver o que é pressão Vou jogar o laço, vou jogar o laço Te deixa presa nos meus braços Vou jogar o laço, vou jogar o laço Te deixa presa nos meus braços Eu sou vaqueiro, apaixonado O meu cavalo, o nome dele é Ferrari Chapéu americano, volta invocada Cavalo, manga larga, sou o cowboy tralhado Eu sou vaqueiro, apaixonado O meu cavalo, o nome dele é Ferrari Chapéu americano, volta invocada Cavalo, manga larga, sou o cowboy tralhado Respeita o som que o paredaço é turbinado Chega a balança, a traseira da Ferrari Olha que tá estourado, tá estourado Bota pra tocar no paredaço Respeita o som que o paredão é turbinado Chega a balança, a traseira da Ferrari Tá estourado, tá estourado Bota pra tocar no paredaço Alô, moçada, vamos embora Bora que essa festa é da hora O paredaço tá no ponto, bota pra tocar agora Solta a pisadinha, que hoje o som estoura Alô, moçada, vamos embora Bora que essa festa é da hora O paredaço tá no ponto, bota pra tocar agora Solta a pisadinha, que hoje o som estoura Alô, vaqueira, pega na minha mão Hoje você vai ver o que é pressão Vou jogar o laço, vou jogar o laço Me deixa presa nos meus braços Vou jogar o laço, vou jogar o laço Me deixa presa nos meus braços Eu sou vaqueiro, apaixonado O meu cavalo, o nome dele é Ferrari Chapéu americano, bota invocada Cavalo, manga larga, sou cabói tralhado Eu sou vaqueiro, apaixonado O meu cavalo, o nome dele é Ferrari Chapéu americano, bota invocada Cavalo, manga larga, sou cabói tralhado Respeito o som que o paredaço é turbinado Pegar balança a traseira da Ferrari Tá estourado, tá estourado Bota pra tocar no paredaço Respeito o som que o paredaço é turbinado Regar balança a traseira da Ferrari Tá estourado, tá estourado Bota pra tocar no paredaço Respeito o som que o paredaço é turbinado Regar balança a traseira da Ferrari Tá estourado, tá estourado Bota pra tocar no paredaço Respeito o som que o paredaço é turbinado Regar balança a traseira da Ferrari Tá estourado, tá estourado Bota pra tocar no paredaço Bota pra tocar no paredaço Na hora do Espírito Santo, vambora! Beto, pisadinha, pra tocar no paredaço Receba, Beto Pisadinha, vambora! A L Produções Ela chegou com esse jeito sedutor E de massinho já me conquistou Provei do doce, do gosto, do seu beijo E nunca mais eu esqueci o teu sabor E com cuidado não desliga o celular Só esperando a danada me ligar Pode ser qualquer hora da manhã É só me chamar que eu vou te dar Tome amor, tome amor, tome amor Dá uma chamadinha, me espera que eu já vou Ai, tome amor, tome amor, tome amor É aí que o bicho pega debaixo do cobertor Ai, tome amor, tome amor, tome amor Dá uma chamadinha, me espera que eu já vou Ai, tome amor, tome amor, tome amor É aí que o bicho pega debaixo do cobertor Ela chegou com esse jeito sedutor E de massinho já me conquistou Provei do doce, do gosto, do seu beijo E nunca mais eu esqueci o teu sabor E com cuidado não desliga o celular Só esperando a danada me ligar Pode ser qualquer hora da manhã É só me chamar que eu vou te dar Tome amor, tome amor, tome amor Dá uma chamadinha, me espera que eu já vou Ai, tome amor, tome amor, tome amor É aí que o bicho pega debaixo do cobertor Ai, tome amor, tome amor, tome amor Dá uma chamadinha, me espera que eu já vou Ai, tome amor, tome amor, tome amor É aí que o bicho pega debaixo do cobertor É aí que o bicho pega debaixo do cobertor Essa pisadinha Vamo, 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 vamo Pra tocar no paredaço Música 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 Obrigado.